Não dá pra acreditar. Assim, cara a cara comigo. Pro meu marido eu falei que a menina morreu. Mas essa mulher é completamente louca, tem que estar internada. Já quando ela entrou, eu me apavorei. Porque eu lembrei na mesma hora daquilo que você me falou. Lembra? Lá em casa. Sei. Por quê? E se ela se arrepender e pedir a criança de volta? Eu pensei, se a irmã má pediu pra ela vir ao hospital, vai ver, já contou que a menina tá comigo. Meu Deus do céu, que rolo, Helena. Eu tremi, tremi da cabeça aos pés. Eu cheguei a pensar. Não, eu cheguei a pensar. Eu pulo no pescoço dessa mulher se ela me disser que tá arrependida e que é a menina de volta. Não, eu pulo no pescoço dela. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas ela tem que ter muita coragem pra afirmar que uma pessoa morreu sabendo que ela tá viva. E o que esse avô deve estar sofrendo? Foi o que eu pensei na mesma hora. Talvez fosse o caso, Helena, de você procurar por ele e dizer, ó, a sua netinha tá viva, eu adotei, vou tratar muito bem dela, com muito amor, com todo meu carinho. E o senhor pode visitar a menina quando quiser. O que foi, Helena? E se ele quiser a Clara de volta? Mas isso é possível? Por enquanto, sim. Seria até fácil pra ele, porque até agora eu só tenho a guarda provisória. Agora, quando o juiz me conceder a guarda definitiva, aí sim, aí é pra sempre. Tá bom, mas demora conseguir essa guarda definitiva? Então, o advogado me falou que não existe um prazo definido. Então a gente tem que torcer pra ele não descobrir que a menina tá viva? Meu Deus, não acha isso cruel? Mas eu não posso permitir que essa menina vá pra uma casa em que ela foi rejeitada pela avó. Uma avó que certamente vai tratá-la como doente, como retardada. Porque foi assim mesmo que ela se referiu à neta. Você acha que eu devo permitir que a Clara vá viver com ela? Não, não. Claro que não, Helena. Então, pro bem dessa menina, é melhor que todos pensem que aquela Clara morreu. E que essa que tá comigo é uma outra. De pais desconhecidos, que foi abandonada no hospital e que eu peguei pra criar.